Música Está na Constituição Federal, é devir da família, da sociedade e do Estado assegurar às crianças e adolescentes o direito à educação, à saúde, ao lazer e à alimentação. E quando o assunto é pensão alimentícia, muitos se tem questionado a respeito dos valores exorbitantes cobrados na justiça por um dos cônjuges, principalmente quando o deles é famoso, né? Exemplos aí não faltam. O mais recente talvez seja do ex-jogador do Corinthians, José Elias, que foi preso por não pagar a pensão a ex-companheiro com quem tem dois filhos. Agora, o que diz a lei sobre pensão alimentícia? Qual é o seu valor máximo? Quem deve pagar? E se o devidor estiver desempregado, como é que se faz? Esses e outros questionamentos serão feitos aqui no programa, fora aos nossos convidados de hoje. Amaro Sena, advogado especialista em direito de família, e Robson Neves, presidente da Associação de Pais Separados. Mas antes de dar início ao nosso debate, vamos assistir uma reportagem que a nossa equipe de jornalismo preparou sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Sucesso, fama e salários milionários. A vida de um jogador de futebol pode ter muita glória, mas também reserva surpresas. Alexandre Pato, jogador do Milan na Itália, teve um casamento de novela com a atriz Stephanie Brito. Mas o sonho durou pouco. Em apenas nove meses, eles se separaram. E foi nesse momento que eles tiveram que deixar de lado toda essa vida de glamour e encarar a realidade. Assim como o namoro e o casamento de Pato e Stephanie Brito, o fim da união também foi parar rapidamente na imprensa. A manchete de todas as matérias era a pensão milionária que o jogador teria que pagar à ex-mulher. Como a atriz deixou de trabalhar para morar com o marido na Itália, as notícias afirmavam que ela queria 20% de todos os ganhos de Alexandre Pato. O caso parece estar longe de terminar. Alexandre Pato ofereceu uma pensão de cinco mil reais. A justiça fixou o valor em 50 mil por mês. O jogador conseguiu uma autorização judicial para deixar de pagar a pensão até o fim do processo. E agora, o que toma conta das manchetes na internet é que a defesa de Stephanie Brito pode pedir a prisão do jogador. Destino que um colega de profissão de Pato não conseguiu escapar. O ex-jogador Zé Elias passou 30 dias preso por não pagar a pensão dos filhos. A ex-mulher cobra um milhão de reais de pagamentos atrasados. A justiça já reduziu o valor da pensão de 25 mil reais para um salário mínimo para cada um dos dois filhos. Essa juíza é especialista na área de família. Ela explica que não há um limite para a pensão. O valor vai depender da renda de quem paga e da necessidade de quem recebe. Mas ela lembra que a revisão é importante e deve ser feita com frequência. A revisão do pensamento alimentar é sempre possível e o judiciário precisa sim de ser instigado. Então, a pessoa se acha que aquele valor que foi estabelecido na anterior sentença alimentar está ganhando pouco, tem que entrar com a ação pedindo revisão. De outro lado, se aquele que paga a pensão acha que está gastando muito com isso, também tem que entrar pedindo a redução desse valor, sempre via judicial. Deixa eu pegar aqui um gosto dessa reportagem. Quando alguém pede uma pensão de 50 mil reais, está suprindo suas necessidades básicas? Não parece um pouco exagerado? Como é que se chega a um equilíbrio entre o que a pessoa pode oferecer e o que a outra necessita? Olha, no meu sentido, precisa haver o equilíbrio da razoabilidade. Porque ao se pedir 50 mil, deve-se levar provas substanciais, provas concretas da potencialidade daquele que pode pagar. E também da necessidade daquele que está pedindo, da criança. Então, o juiz, na realidade, ele vai aferir, vai balançar a necessidade e a possibilidade. E, em função disto, ele vai deferir ou não aquilo que foi pedido. Então, é pressuposto dos alimentos a necessidade de quem pede e a potencialidade de quem realmente tem condições de fornecer. Não existe, é um dado altamente subjetivo, mas a critério do juiz, mas mediante provas que são carregadas aos autos. Agora, nós temos alguns casos que chamam muita atenção, até porque são pessoas que ganham muito, como nós tivemos no exemplo da reportagem Alexandre Pato. Mas, no nosso dia a dia, qual costuma ser o valor arbitrado? Existe um número máximo, um número mínimo? Olha, na verdade, um número máximo, um número mínimo não é escrito em lei nenhuma. Não é esse o parâmetro. O parâmetro sempre está na possibilidade de pagar e na necessidade de receber. O que eu acho que está acontecendo, nesses casos de grandes fortunas ou de pessoas famosas, é um grande, que é aí que eu acho que está o erro, um grande perceber de fora o que seria a capacidade da pessoa pagar. Quer dizer, citando um nome que foi o Zé Elia citado, o Pato, que são pessoas famosas, não se pode compreender que eles têm imediatamente uma capacidade de pagar tanto. E o que eu acho curioso, por exemplo, no caso do Pato, é separar a mulher, não é nem para os filhos, porque eu acho que eles não tiveram filhos, não chegaram a ter filhos. Então, é só para a mulher. Um casamento que durou um curto espaço de tempo. Aí você vê a diferença. Quando se... De uma pessoa com idade produtiva. É, idade produtiva, podendo trabalhar, famosa também, se eu não me engano, era muito famosa, uma artista de telenovelas, enfim. E eu não vejo o tanto que chegou a se fixar a 5 mil. Quer dizer, pediu 50 e chegou a 5 mil. Então, eu acho que não existe o parâmetro e o que está faltando é uma percepção melhor, um cuidado maior naquilo da potencialidade das pessoas que teriam uma fama, uma carreira famosa, enfim, atriz, jogador, enfim. É, no caso do Zé Elia, já seria uma outra situação, que é até bom a gente tocar nela também, que é de uma pessoa que teve os seus ganhos diminuídos com o passar do tempo. Essa questão da revisão, eu também não sei se é bem divulgada, não é? Você tem a impressão que se estabelece um valor no início, onde se começa a pagar a pensão e que a pessoa vai ter que seguir com aquele valor até a criança. Na realidade, o que existe é o tempo e o espaço, em termos de direito. A questão vai se subsumir ao tempo em que foi prolatada a sentença para que ele pagasse X. Ora, mas o tempo é, senhor, de tudo. O cidadão perde o emprego ou ele tem uma doença. O que é que ocorre? Tem de haver uma revisão. Não só daquele, se ele é o prejudicado, que ganhava bem e perdeu o emprego, ele que busca a prestação jurisdicional para baixar, mostrando para o magistrado de que a situação dele hoje é diferente da época. Ou, se ele tirou na loteria esportiva e o filho, ou a mãe, ou a mulher, viu que realmente houve um superávit, é ela que busque para que se eleve aquela situação. Isso é uma situação simples, rápida, necessita de advogado? Ah, precisa, precisa. Pelo menos para nós, outros aqui advogados, se não fosse tantos problemas, nós não subsistiríamos. Então, realmente, precisa sim o advogado. Tem de haver a prestação jurisdicional via advogado. Para aqueles que são impossuficientes ou são pobres na forma da lei, existe a defesoria pública, como existe o INSS. Na parte jurídica, existe a defesoria pública que ampara, leva, faz a petição, vai à audiência, enfim, postula o direito daquele que está indo em juízo ou então defende. Então, na realidade, existe esse parâmetro aí. E essa revisão pode ser feita em qualquer momento. Pode, mas sabe o que eu acho que está acontecendo? Está se esquecendo de um período. Muito bem, fixou-se aqui 20 mil por mês. Começou a se pagar porque a pessoa tinha condições. Como diz o doutor Amaro, de repente perdeu o emprego, deixou de ser famoso, aposentou, não sei o que, não sei o que. Deixou de ter aquela renda, aquela capacidade de pagar. Ele passa a ter uma capacidade infinitamente menor. Só que até ele fazer a revisão, essa revisão terminar, passam-se períodos em que aquele valor lá fixado, vamos supor, de 20 mil, existe devido. Mas ele já não tem mais condição de pagar, já não está mais pagando. O que tem gerado uma grande situação de pais presos, vamos dizer assim, é esse período. Não só o não pagar nada, nós estamos aqui trabalhando com a questão da revisão, que você está perguntando. A revisão tem vindo, ela é propícia? É. Mas eu acho que ela está precisando de algumas modificações substanciais. Se a gente for observar, tanto a lei de alimentos, onde também está prevista a possibilidade de revisão deles, ela é de 1968. Uma época e uma lei que utilizou muito, muito, muito e muito bem o princípio da concentração. Ou seja, é uma lei que tudo tem que ser rápido. Você entra com a ação de alimentos, você consegue um eliminado, você cita rapidinho, você tem uma audiência o mais rápido possível, toda concentrada, tudo é feito naquela audiência, todas as provas, etc, etc, para ter uma sentença, em princípio, naquela audiência. Mas hoje não é assim no fórum. Não existe fórum que aconteça isso. É até buscado da Justiça do Trabalho, do processo de trabalho, essa concentração máxima de atos, para ser rápido o processo. Aí o que tem que acontecer? Isso nos alimentos. Você vai pedir uma revisão disso que foi fixado, o trâmite já é outro. O trâmite processual não é mais esse concentrado. Vai levar mais tempo, ainda que tenha antecipação de tutela, etc, leva-se mais tempo. Acumula-se um período grande de valores altos e a pessoa já completamente sem a capacidade de pagar aquele valor. Você falou agora de pais presos. Não parece aos senhores um certo exagero essas penas de privação de liberdade? No momento em que se fala tanto em penas alternativas, aí você vai pegar uma pessoa que cometeu... Não sei, isso podemos chamar de quê? Não seria um crime? Não, não é verdade. Mas enfim, que deixou de pagar uma pensão por dois meses, três meses, quatro meses, ele ter a pena privativa de liberdade, onde ele não vai poder trabalhar para conseguir levantar o dinheiro para cobrir o que estava devendo. Então, veja, existem algumas particularidades no que tange a prisão. Essa prisão no que tange a área alimentar é o seguinte, já existe jurisprudência consolidada de que, para se pedir a construção legal à prisão, tem de ser, no máximo, até três meses o débito. Porque até três meses você busca, realmente, você precisa sobreviver. Então, você pede aqueles três meses que pague sob pena de prisão. Mesmo porque três meses, mesmo a pessoa desempregada, ele vai ter tido aí, recebido o aviso prévio, etc. Ele só ocorre daquela emergência e, na realidade, em três meses, não é um quanto, quanto fosse um ano, ele tem meios de honrar aquele compromisso. Então, a jurisprudência já diz que, para prender, você tem de pedir, no máximo, três meses, até três meses. Se ultrapassar os três meses, não há porquê. Se pedir a prisão, não se concede mais a prisão. Se concede o quê? Os bens. É a construção dos bens. É razoável, porque, veja bem, se alguém sobreviveu três meses, quatro meses, oito meses, não necessita, realmente, daqui. Ele tem outros meios para sobreviver. Então, já existe esta particularidade jurisprudencial. Não é da lei. É jurisprudencial, direito pretoriano, que estabelece que não é razoável que se prenda um cidadão. Eu vou pedir uma pensão de três anos atrasada. Olha, durante três anos eu pude sobreviver. Por que, então, agora, pegar aquele cidadão, colocá-lo no calabouço? E como é que ele vai conseguir 20, 30 mil reais para honrar aquele compromisso? Será que, realmente, ele, dentro da prisão, vai ter o valor? Ele vai ter elementos laborativos para pagar? É uma excrescência jurídica com toda a venha que eu peça. Agora, a lei 5478, que é a lei de 68, a meu sentir, é uma lei draconiana. Ela já deveria ter sido aperfeiçoada. Porque, como disse o colega, quando se busca os alimentos chamados provisórios, é um absurdo. Você entra com a pensão, com o pedido, com a petição, o juiz, sem ouvir a outra parte, o princípio do contraditório, e se viola o princípio do contraditório, então, ele, imediatamente, baixa que vem na petição, dizendo, ele trabalha em tal local, ele é pai do meu filho, olha aqui a certidão. É o tanto quanto baixa para que, imediatamente, o juiz delibere provisoriamente, conceda a eliminar, mandou imediatamente o ofício para o empregador, que é descontado, e manda-se tal cidadão para que ele venha contestar, se quiser. Ora, esse processo, o advogado dirigente, ao receber a eliminar, pega imediatamente o ofício, leva no empregador, o empregador desconta, é uma belíssima surpresa para o cidadão, no final do mês, o seu contra-cheque tem... É com 20% a menos, 15%, 15%. O que é que é isso? Foi o magistrado que mandou, não posso fazer nada. Então, veja, há um... Aí começa o princípio do contraditório, o cidadão recebeu, ficou fora de si, em vez de chegar a uma composição, aí ele vai contra a mulher, contra o filho, etc. A meu sentir, esta 5.478, a lei de alimentos, deverá ser corrigida, até mesmo com relação à prisão. Por que pena privativa de liberdade? E não a pena alternativa. O senhor é o quê? Médico? Então, o senhor vai ter três meses praticando a medicina para o orfanato. E coisas desse gênero, o senhor é advogado, pior para o senhor, porque o senhor sabe que a lei deveria cumpri-la. Então, o senhor vai trabalhar na assessoria pública por dois anos. Então, sucessivamente, quer me parecer que a bonificação na lei cabe ao legislador ordinário tomar uma posição para minimizar essa situação. Eu também tinha falado sobre isso. Essa lei realmente está precisando de uma revisão. Agora, por outro lado, doutor Robson, muito se reclama da amorosidade do judiciário. Nós temos uma área onde é extremamente rápida e está se decidindo sobre a subsistência de um menor. Isso não é uma coisa boa? Olha, quando se trata da subsistência em si, vamos dizer assim, quer dizer, está faltando tudo. Não tem a menor possibilidade de subsistência. Eu acho razoável a lei ser assim, se serve como ela é, ou o mais rápido possível. Sem dúvida. Agora, quando se trata de uma coisa que não é a absoluta falta, a lei não está tratando tão bem a situação como ocorre nas hipóteses em que se fixou muito, diminuiu a capacidade de pagar, etc. Então, eu acho que é preciso olhar nesses dois pontos. Claro que é bom ser rápido. Quando falta? Quando falta, realmente é preciso socorrer o mais rápido possível. O Estado tem que estar atento. Correr e socorrer. Agora, quando não é hipótese, Marx é essa de que se passou o tempo, já se subsistiu ou se sobreviveu um determinado tempo, não tem sentido utilizar da força da prisão, da correção desse nível para pagar. Nós estamos chegando ao final do bloco, eu gostaria de voltar no bloco seguinte, falando sobre alimentos gravídicos. É uma lei que poucas pessoas conhecem, a 11.804, que é de 2008, e que na época que surgiu, causou um certo alvoroço. No próximo bloco, nós vamos tratar sobre esse tema aqui no fórum. Se você quiser participar com sugestões de perguntas, com críticas, elogios, recebemos também. Escreva para a gente, fórum.jus.br. Voltamos lá. Estamos de volta com o programa Fórum. Eu gostaria de começar esse segundo bloco falando sobre alimentos gravídicos. Eu lembro que na época que essa lei surgiu, em 2008, muitos se questionavam sobre a possibilidade de pessoas, através de uma fé, apresentarem pais que não seriam os pais da criança quando ela estava grávida, porque aí ela vinha recebendo pensão durante toda a gravidez e deixava para comprovar ou não a paternidade, depois de um ano, onde já estaria recebendo pensão. Não sei se na prática a coisa foi utilizada dessa maneira. O que o senhor diria? Olha, pelo que eu tenho elaborado no fórum, não tenho encontrado esse tipo de reivindicação de alimentos por pessoas que realmente não são... Perdão, doutor Senna, antes de mais nada, o senhor poderia explicar o que diz essa lei? Talvez pessoas não tenham conhecimento dela. A lei chamada exatamente de alimentos gravídicos, ela prende-se ao fato da gravidez. Quando a mulher está grávida, então começa ali o direito do mais situro a pedir alimentos para a sua sobrevivência. Entenda-se bem que, nas situro, tem a personalidade jurídica, processual, e não se discute mais que a criança nasceu com vida ou sem vida. Isso é uma tese, inclusive, já adotada pelo Pontes de Miranda, o famosíssimo Pontes de Miranda. Ele dizia, não, houve a fecundação, houve a fecundação do óvulo, então, na realidade, o mais situro já é uma vida. E como vida, precisa realmente de ter toda a assistência, inclusive prevista na Constituição, no artigo 5º, de sobrevivência, de cuidados, enfim, de todos aqueles elementos inerentes à personalidade da pessoa. Então, a mulher que ficou grávida e ela sabe quem é o pai, então, ela poderá ir em juízo e pedir os alimentos que a doutrina chamou de alimentos gravídicos. É claro que poderá surgir essa hipótese que você levantou, mas eu, não sei o colega, mas eu não encontrei até hoje elementos desta espécie. Evidentemente que ela tem de levar indícios, porque ela não vai levar provas. Poderia se fazer o DNA? Sim, mas há o perigo de afetar a vida do nascituro. Então, não se faz isso. Você tem visto, eu tive a oportunidade, né, de patrocinar uma causa parecida, quer dizer, com foco nessa lei, né, em que acabou que se definindo que o cuidado é muito grande de aplicar. O juiz tem o triplo do cuidado de averiguar alguma, volta-se até, até costumo dizer que essa lei está voltando ao tempo antigo, que não tinha DNA, onde se decidia por paternidade e se fixava alimentos através de outro conjunto de provas, testemunhal, visual, fotografia. Isso é uma das formas circunstanciais. É, circunstanciais. O que foi o relacionamento entre eles, né? Normalmente, evidentemente surgiu de um relacionamento, como foi, que tipo de relacionamento, né? No caso concreto que eu pude participar, houve um relacionamento duradouro, 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 assim, mais de seis anos, né? Então, era possível mesmo que fosse, né, o pai fosse aquela pessoa, né? Uma presunção... Não nasceu ainda, né? Uma presunção razoável, né? Mas é uma presunção razoável com um relacionamento grande, né? Várias fotos, várias festas juntos, viajaram juntos, etc. Público notório. Público notório. Então, aí o juiz fixou. E, realmente, nessa fase, a mulher tem um aumento de seus gastos, né? Não há preocupação com a alimentação, os exames são... E a lei prevê exatamente isto. E não é para a mulher, a visão é o bem-estar da criança. É do mais cituro. Tanto que a própria lei estabelece que as despesas são aquelas, inclusive, que os médicos indicarem. Exames, alimentação... Todo o prenatal tem que ser considerado nesse valor, né? O parto. Mas é muito importante lembrar, professor, que é preciso que, mesmo o gravídico, entre nas circunstâncias do Código Civil, ou seja, capacidade, necessidade. A necessidade se tem evidente, né? Ela até presume, se não nasce tudo, precisa. Agora, a capacidade de pagar também vai ter que ver, para se chegar ao valor da pessoa, do pai, enfim. Ou o posto do pai, né? E esta lei, ela é até um tanto mais rápida do que a 5478. Aliás, eu diria que não, porque pela 11478, o juiz, antes de conceder a eliminar, ele cita para dentro de cinco dias o possível pai conteste. Agora, se ele não contestar dentro dos cinco dias, imediatamente o juiz já concede os alimentos e, concomitantemente, após a nascida criança, se ele não contestou, imediatamente o juiz já decreta, faz um mandado para que o cartório coloque a paternidade da criança e transforma os alimentos como se fossem, não alimentos gravídicos, mas alimentos normais. Após o nascimento da criança, fazendo o exame de paternidade, comprovando-se que a pessoa que pagou essa pensão esse tempo todo não é o pai, o que acontece? Ele pode reavir esse dinheiro? Alimentos são irrestituíveis. É, não restituí. Não restituí. É aquela velha história, quem dá aos pobres e empresta, adeus. Então, como? Pode-se retroagir? Não. No caso de pensão alimentícia? Não. Nasce a partir do decreto. Então, imagina o cidadão que tem 15 anos e a mãe sempre ocultou a paternidade por N questões. Com 15 anos, então, ele foi e descobriu que o pai dele é um grande industrial. Vai se dever dali para frente. Dali para frente. Dali para frente. Não retorna. A mãe pode abrir mão da pensão alimentícia? De jeito nenhum. Ela não pode abrir para ela, mas para o menor, jamais. É direito indisponível, chamado direito indisponível. Numa palavra chula nordestina, é aquela história, saco vazio, não se põe em pé. Então, não é direito dela, é da criança e ela não pode negociar. Termina quando? Aos 18, tem gente que diz, aos 18, mas se estiver na faculdade vai até 21. Existe realmente essa regra? Aos 18 termina pelo vínculo consanguíneo, pelo parentesco. 18 anos é maior de idade, o pai não deve mais os alimentos. Mas o que acontece é que está vendo que a necessidade persiste. Nem todo mundo com 18 anos, apesar de o grau de parentesco não exigir mais que se pague os alimentos, tem novas condições. As necessidades deles passaram a ser supridas por eles próprios. Vamos supor, já tem emprego, já trabalhou, já está estabelecido, não está. Provavelmente ainda está estudante, ainda está precisando que os pais continuem a prestar alimentos até que ela realmente possa se... Aí pode-se impedir essa prorrogação? Às vezes é automático, normalmente é automático, né? O que acontece muito são pais que quando os filhos fazem 18 anos, vêm à justiça e pedem a exoneração. Ela já fez 18 anos, quero me exonerar. Hoje o STJ exige que se faça uma ação de exoneração mesmo, né? Uma ação própria para isso, para se exonerar, onde vai ter todo o contraditório para ver se a pessoa realmente não necessita mais. E tem um limite, um liame, vamos dizer assim, que são aqueles 24 anos quando se pressupõe que a pessoa já formou. Que aí já é uma possibilidade de mercado profissional, já seria o... Não é um limite da lei, né, Antônio? Não, não. Mas é um limite que se tem utilizado como parâmetro razoável. É uma jurisprudência. É, uma jurisprudência. É uma jurisprudência. Para chegar a um termo, né? Porque os alimentos, os alimentos, advêm até os 18 anos do chamado poder familiar, que antigamente até a Constituição de 88 chamava-se pátrio-poder. Mas atingiu a maioridade, então é a relação de parentesco. É a questão de solidariedade sanguínea, né? Que não se pode desprezar a pessoa. Então, o pai é obrigado a manter. A lei não analisa, sim. Tanto que, ela diz, até 18 anos. Mas, 18 anos, já existe uma doutrina, não a doutrina, uma engenharia jurisprudencial dizendo que se ele estiver estudando, vai até os 24. E até os 24, sanaria. Mas não. O STJ já diz, peraí, não é assim. Você tem que ir lá e fazer uma ação de exoneração. Mostra para nós, para o juiz, para ver se realmente você está dizendo a verdadeira. Eu já tive hipótese de que uma senhora de 70 e tantos anos ganhou alimento. Porque ela precisava, não importa a idade. É só para ter uma ideia de que o limite é uma coisa... Em casos de casais sem filhos, em que situação a mulher perde o direito a alimentos? Olha, perder o direito a alimentos ninguém perde. É uma coisa que o professor estava falando. Mas se ela é uma pessoa capaz de trabalhar, etc, etc, produzir, economicamente viável, inserida no mercado, sempre trabalhou, enfim, ela provavelmente não vai ganhar uma pensão do marido. Casou novamente? Casou novamente, imagina. Já fez outra família. Ela não vai ganhar uma pensão do marido. Mas aí é necessário entrar como ação para a retirada? Senão ela continua automaticamente? Sim. É necessário. O princípio da monogomia, né? Se realmente ela é casada, e eu sei que ela está casada, e, perguntei, se estático, tem o princípio de que a jurisdição só se movimenta quando é provocada. O judiciário não está sabendo que ela está casada? Então, cabe aquele que é a pessoa, o ex-marido, dizer, escuta, foi lá e me casou, eu não tenho mais nada com ela. Retira. E o juiz realmente decreta. Ou começou a trabalhar, ou agora tem condições de se sustentar. E, do mesmo jeito, os homens podem pedir pensão alimentícia, mulher. Claro. É bem mais raro, né? Mas não acontece. Olha, acontece. Acontece. Eu tive um cidadão no meu escritório, que eu disse para ele, me desculpe, mas eu não vou pedir, o senhor procure um outro colega, porque eu não peço. Cria, pelo menos uma questão de forma íntima, não me sinto bem a calveleiro de pedir o homem pensão à mulher. Porque eu acho, foge um tanto a uma questão cultural. Uma questão de cultura. Mas pode, legalmente, existem casos, casos deferidos, né, doutor? É, existe. É isso aí, realmente. Agora, não tem uma porcentagem máxima de pensão alimentícia? Quer dizer, se o rapaz tem 10 filhos, 20 filhos, não chega a um ponto que diz, olha, ele não pode comprometer mais de tanto por cento do salário dele. Não teria isso? Olha, não está escrito na lei. Mas, cada circunstância, cada caso vai ser analisado conforme a sua situação. É interessante essas situações, que você escuta muita gente falar, não, olha, o máximo é 30%. Não, mas isso, eu acho que todo cliente que chega no escritório tem que explicar isso, né? Olha, não tem esse limite. Isso depende da capacidade de pagar, da necessidade da pessoa, vai se fixar. Às vezes, 1% sobre toda a necessidade, dependendo da capacidade de pagar da pessoa. Você imagina, por exemplo, há uns 10 anos atrás, tinha uma jurisprudência dizendo que poderia ser 5% para cada filho. Mas, se notou que era um absurdo. Imagina uma mulher, um cidadão com 10 filhos. 5% para cada um, foi embora o 50%. Então, tem de surgir aí, para o aplicador da lei, para o juiz, o princípio da razoabilidade. Ele vai ver, ora, se eu der 20%, eu posso dar 20% para uma, mas para outra eu só posso dar 3%. Aqui, Tostói já dizia, se queres se tornar internacional, começas a falar da tua aldeia. Nós estamos em Brasília, predominantemente, o mercado político de servidores públicos. Aqui, o máximo que se chega é 15%, 10%, 20% ou 30%. Mas, nos demais casos, fugindo do servidor público, do empregado, o comerciante, o industrial, reforge muito a este percentual. O juiz vai analisar, vou dar em salários mínimos, vou dar mais escola, vou dar mais Y, etc. Mas, aqui em Brasília, dentro do princípio do funcionalismo público, é um percentual. Esse percentual que chega, no máximo, a 30%. O pai que deve pensão, ele fica prejudicado nas visitas aos filhos? Interfere na visita ou não? Não deve, nem pode e nem legalmente é viável. É completamente separado um instituto do outro. Aliás, a gente nem gosta que se fale visita, porque quem visita, pai não visita filho. Eu costumo até de dar um nome, doutor Amaro, que é um regime de companhia, um regime de convivência que se adota após a separação. Em que, tanto com o pai como com a mãe, é preciso ter a convivência, permanecer alguma convivência. Costumo até dizer que a única coisa que muda, séria mesmo, na separação, é a convivência com os filhos. Porque a única situação é que você não tem como voltar a ter, por exemplo, 24 horas amecer de estar com o filho como for possível. Mas você vai ter que ter dias certos, horários certos, muda muito isso. Isso não tem absolutamente nenhuma ingerência em ser mais ou menos os alimentos, nem a falta ou o pagamento deles aumenta ou diminui um direito aqui ou por lá. De forma alguma. Esse direito de família, hoje em dia, surgiu o instituto chamado da alienação parental. Que surge com muita frequência e, até então, a doutrina, até uns 4, 5 anos atrás, não tinha acordado para isso. Mas os psicólogos foram notando que existe a alienação parental, justamente em função do instituto do direito de visita. De convivência, do direito de convivência. Veja que a alienação parental nada mais é do que em lutar ao guardião, ou ao não guardião. A mãe tem o filho com ela, os 3, 4 filhos. E começa a colocar na cabeça dos pupilos de que o pai é um mau caráter, que ele... Não paga os alimentos, paga pouco, não está ajudando, começa. Aí começa a fazer. A gente tem uma ligação assim para a gente chegar. E quando é guarda compartilhada, existe a necessidade de pagar a pensão alimentícia? Sim. A sobrevivência persiste necessário, né? Subsistir, fazer subsistir. A pessoa precisa permanecer pagando alimentos. Mas se passa metade do tempo com o pai, metade do tempo com a mãe, né? Pois é, pode até diminuir. Porque se ele vai ter um gasto igual, pode até diminuir. Mas tudo vai depender, a gente volta lá atrás, na capacidade da pessoa de pagar, da necessidade. Porque, às vezes, o pai tem mais capacidade para suprir aquilo tudo. Porque a escola continua tendo a ser paga. O lazer, o vestuário, enfim, tudo. Todas as coisas básicas, né? Então, vai depender um pouco da situação. Claro que pode pesar para diminuir no valor. Porque, vamos supor, fique uma situação de regime de convivência em que sejam 15 dias para cada um. Não, 15 dias com riso, não estou falando isso. Estou falando que misturando no final de semana, durante a semana, férias, dá 15 dias por mês para cada pai. Claro que esse pai que está pagando a pensão, persiste gastando dentro de casa, né? Com os filhos. Essa pensão, talvez, diminua. É possível que ele consiga uma pensão num percentual menor. Por isso que a gente fala, sempre dentro de circunstâncias de cada processo e vendo a capacidade e a necessidade. Certo. Faremos um novo intervalo. Daqui a instante, estamos de volta com o programa Fórum. Hoje, tratando de alimentos, pensões. Voltamos nos instantes. Estamos de volta com o programa Fórum. Lembrando a você que sempre quiser participar do nosso programa, você pode se comunicar com a gente através do e-mail. É fórum.stf.jus.br. Senhores, o que acontece quando o pai não tem a menor condição de pagar a pensão alimentícia? Pode ir para o Estado essa obrigação? Antes disso, entra familiares? Como se faz? Por favor. Todos os parentes são obrigados a, vamos dizer assim, a prestar alimento. Não pode ficar desamparado. Há uma ordem que o Tribunal de Justiça aqui tem definido essa ordem. Primeiro, o pai busca, pai e mãe, busca se neles a possibilidade ou não de pagar. Se lembra, tem a capacidade e a possibilidade. Então, aquela possibilidade de pagar, a gente vai buscar se a pessoa, pai, tem ou não tem. Não tem, como você está perguntando. Não tem. Aí vai, os avós, vai buscando. Tem avô aí, condenado a pagar, aí mesmo sim. E o avô não pagando, também vai preso? Mesma coisa. Cai na mesma regra geral de todo mundo. Pessoa que recebe o salário mínimo, quanto é que paga de pensão? Olha, isso é, na minha opinião, pessoal, de advogado e presidente da participação, essa pessoa não deveria pagar, porque ela recebe o mínimo para se autoalimentar, vamos dizer assim, para subsistir. Se você for ler na Constituição o que é que o salário mínimo deve proporcionar à pessoa, na vida dela, você imagina que o valor de hoje proporcione isso. Agora, o que tem acontecido é que fixa-se um valorzinho desse valor hoje, porque a gente já está atingindo mais de R$ 500, R$ 545, deve ir para R$ 600 e tanto no ano que vem. Então, eles fixam o valor, isso eu já vi, R$ 50, R$ 100. Que não atende a criança e ainda vai atender. Mas, enfim, a minha opinião pessoal é, realmente, aí tem que se tratar de um modo diferente que nós não temos em lei. Eu acho que a modificação seria, ou o Estado assume... Pois é, o Estado em situação nenhuma. Não tem isso, não tem isso. Não é que seja assim, isso é uma opinião. Eu acho que a legislação precisaria mudar para buscar algum fomento para isso. Porque quem recebe uma remuneração como essa, realmente estaria em dificuldades enormes de emprestar alimentos. Gostaria que o senhor falasse um pouco mais dessa associação do seu presídio. Qual seria a função? A associação, ela surgiu com o fito mesmo de unir pais que tinham uma grande dificuldade com a convivência. Com a convivência, né? Nem era questão de alimentos, né? Era mais com a convivência, com os filhos pós-separação. Porque é realmente aquela situação em que pós-divórcio, né? Hoje não tem mais separação, pós-divórcio, né? A pessoa fica, realmente, com um tempo muito menor com os filhos. Tanto o pai como a mãe. E acaba que a gente percebeu que muitos pais passaram a ter maiores dificuldades, né? E era comum, quando ela surgiu, a pessoa, o pai, né? Ou a mãe, enfim, ter 15, 15 dias para ver o filho. Imagina, você sai de uma convivência normal, vai de 15, 15 dias, né? Pesa, né? Pesa para a criança, né? Então, a associação surgiu exatamente da junção de três pessoas que estavam num hotel de disquitados que tinha aqui na época em Brasília. Todos os disquitados iam para lá, na época chamaram de disquitados. E surgiu exatamente dessa situação. Estavam todos lá sem poder ver os filhos. Mas, poxa, não é possível. A sociedade precisa se mexer quanto a isso, né? E começou esse movimento. A guarda compartilhada foi uma grande bandeira, né? Quando a gente foi ver, o Brasil inteiro estava assim... Tinha locais, a internet, então, ajuda muito. Como foi descobrir, Londres também tinha. Enfim, o mundo mexia com isso. E passou a ser uma bandeira, a guarda compartilhada. E como que a associação trabalha? A associação trabalha via internet, só. Não tem sede, não tem mensalidade, não tem isso. A gente costuma ajudar a pessoa que chega... Com orientações jurídicas, seria essa? Não, não. Essa a gente deixa para a pessoa escolher o advogado, né? Apesar da minha especialidade, apesar de eu poder até fazer alguma coisa, eu sempre prefiro que ele escolha o advogado. Porque a função é mesmo trazer a pessoa para perto. Os pais saem muito fragilizados, com muita dificuldade de ver os filhos, não conseguem, sofrem. A gente dá um espaço para isso, faz algumas reuniões. Tem psicólogo que ajuda, tem psicóloga que ajuda, tem o pessoal de assistência social. Então, uma vez por mês, duas, quando reúne algumas pessoas pedindo, a gente senta para trocar ideias. Experiência de pai para pai, que já passou, os que estão passando, né? Tem um site? Tem um site. www.participais.com.br E a ideia é, no fundo, dar uma ajuda inicial ali à pessoa, para ela até buscar o advogado, porque às vezes a pessoa vem tão arrasada, que não consegue buscar o advogado, não chega no advogado, ela já suplantou uma etapa. Meu Deus, tem que ir no advogado, né? Aquela dificuldade, o que vai acontecer comigo? Não consigo ver meus filhos, quer tentar ver, insiste com a ex-mulher, às vezes o melhor caminho é o advogado mesmo, às vezes procura um psicólogo antes, né? Enfim, a gente vai ter... Os problemas, normalmente, são em cima de pensões? Não. Não é? O mais pesado é a convivência. Agora, passaram a acontecer os problemas também de pensões, né? Aí começaram a surgir os pais que foram presos, os pais que estavam para ser presos, né? Exatamente na situação que nós estávamos conversando aqui. Tinha uma situação X quando separaram, passaram a ter uma situação Y no decorrer do tempo, não tem mais condições de pagar o que tinham firmado lá, num acordo com o advogado, com o juiz, tudo. E aí, tem acontecido deles virem também buscar uma ajuda na participais. Só aproveitar a larga experiência dos senhores nessa área e perguntar o que deveria ser visto que poderia seguir num sentido melhor para facilitar a vida de pessoas que se separam, para facilitar a vida das crianças que hoje não podem conviver com os pais. O que nós poderíamos atentar mais na legislação? Olha, a meu sentir, em termos de alimentos, que é o motivo deste programa, seria uma modificação, uma revisão bruta na 5.478 de 68. Faz muito tempo e ela se deteriorou. Tem havido, infelizmente, o legislador, ele não tem avançado em termos legislativos com relação ao direito de família. Ele, quando avança, quando ele tenta fazer, o judiciário já se antecipou. Nós tivemos uma inovação agora extraordinária no Supremo, na questão da homossexualidade. Isso foi realmente um avanço que ele deu, mas está a reboque aí ainda o legislador ordinário, que ele não sedimentou a coisa. E existem alguns itens que precisam ser realmente aceitos, formalizados em lei. Então, para mim, a 5.478 é uma lei draconiana, desatualizada e com grandes problemas para aquele que é condenado a pagar alimentos. Vamos começar por aí. Na questão do direito de regulamento, ação de visita, já se avançou muito, porque, como disse o doutor Obson, nós temos hoje a guarda compartilhada, que está sofrendo algumas críticas, porque muitas vezes se diz guarda compartilhada e guarda partilhada. Ora, na essência, é a mesma, é a mesma coisa, porque quando se avocou guarda compartilhada, foi para que a criança tivesse um norte, ou seja, a criança vai ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, é desestabilizada. Isso eu tenho vivenciado no fórum, através de psicólogos, estudos psicossociais. A criança, onde você mora? A criança, eu não sei onde mora. Aí mora com o papai. Onde mora o teu pai? Na Asa Norte. E sua mãe? Ela mora em Goiânia. Ele não tem o referencial. A criança deverá ter o norte, uma residência. Agora, a essência da compartilhada é que a ambos cabem e deve assisti-los, instruir os filhos e combinar com o companheiro a questão da educação espiritual, religiosa, de estudos, enfim, do dia a dia. Tem de conversar. Tem de haver, como o doutor, o professor falou, palavra, tem de haver conversação. O fato de haver um divórcio, uma ruptura, não se pode transferir as causas daquilo para o menor, para a criança. A criança passou a ser uma vítima. Aí surge o problema da alienação parental. É outro contexto, motivo de uma grande discussão, que fica a seu critério nos trazer aqui outra vez para nós. O que eu acho um pouco disso aí, professor, está um pouco ligado a uma diferença que eu faço. que eu acho que é uma interpretação legislativa, e a Justiça ainda está chegando nisso, que uma coisa é a guarda compartilhada, outra coisa é o regime de convivência. O regime de convivência, ele não precisa ser aplicado ou existente só com a guarda compartilhada. Pode ser até uma guarda única. Você pode ter um regime de convivência, às vezes, mais estreito com o pai, por exemplo, que saiu, mais tempo com o pai, apesar de a guarda ser única. Então, é preciso fazer essa separação. Guarda compartilhada é isso que o doutor Amaro está falando. Responsabilidade sobre a educação, seja de que caractere for a educação, da saúde, decidir as melhores coisas para o filho, definir as melhores coisas para os filhos. Isso é uma responsabilidade que não pode sumir, nem nunca sumiu. Todo mundo tem, mesmo depois de ser parado. Você não deixa de responsabilidade sobre a conduta da vida do seu filho. Agora, o regime de convivência, qual é a guarda, não importa muito para definir a guarda compartilhada. Ele pode até ser de 15 em 15 dias, sei lá, o pai mora em Nova Iorque, mas pode vir aqui de 15 em 15 dias, sei lá, 3 em 3 meses, mas a guarda pode ser compartilhada. Não precisa de uma convivência diuturna ou semanal para se definir como possível a guarda compartilhada. Não, ela é combinada ou definida conforme as circunstâncias da possibilidade da convivência. Então, é preciso separar um pouco isso para poder juntar os dois e permitir que a criança vá ter referência. A criança ter, a minha referência é, eu moro com o meu pai e com a minha mãe. Isso não é um problema. Meu pai mora em Nova Iorque. Onde é que seu pai mora? Meu pai mora em Nova Iorque. É a referência. Meu pai mora em Goiânia. É a referência. Mas eu convivo com ele de tal e tal modo que me permite saber que meu pai é esse, que meu pai é aquilo, que meu pai é aquilo outro. Então, a convivência precisa ser olhada em relação à guarda compartilhada de uma forma separada. Uma não implica na outra e nenhuma impede a outra. Pelo contrário, ambas são plenamente sustentáveis de forma conjunta, no meu sentido. Quando estávamos falando de pais que não pagam pensões e acabam tendo pena privativa de liberdade, existe um tratamento diferenciado quando esse pai paga essa pena? Quer dizer, ele fica junto dos detentos comuns? Hoje em dia já existe matéria da lei referenda no nosso legislativo para verificar uma maneira daquele inadimplente na pensão alimentícia ser preso, mas ter uma prisão como hoje se chama de... É uma lei... É uma prisão especial. Especial. Uma prisão especial. Mas essa prisão especial não tem como. O Estado não tem aparelhamento para isto. É fácil, é bonito a gente dizer. É Estado maior. Mas, na realidade, não existe esse Estado maior. Se o cidadão vai preso e o juiz decreta, ele vai ficar com uma série de elementos que são nocivos à sociedade. Então, eu verifico que o pai, quando ele é preso, via de regra, ele arruma uma maneira urgentíssima de compor. Eu tive casos no meu escritório que estava devendo e ele já me telefonou da delegacia. Pois é, parece que essa é a justificativa. Não, você prende, porque na hora que você fala que vai prender, rapidinho ele arruma um dinheiro, arruma. Ele telefona para o irmão, telefona para a mãe, telefona para o tio, para amigos e cai aquilo lá. Mas a que custo, né? É muito difícil. A que custo? Pode ser que a pessoa... A gente cai de novo lá na capacidade, na possibilidade de pagar. A pessoa, às vezes, vai ter que buscar de outros meios, sem a capacidade, para cumprir aquilo, para não ficar preso. Mas vai voltar para o problema de novo. Então, ele tende a entrar imediatamente com a revisão. E os alimentos regem-se por uma doutrina francesa muito conhecida, é a rebus sequistantibus. Quer dizer, a situação deve-se se inscrever ao momento do fato. O fato aconteceu, mas ele poderá ser corrigido naquele espaço. Naquele espaço. O cidadão, como o próprio Robson falou. O cidadão, quando o juiz entrega a prestação judicial de 15% de alimentos, mas ele se casa. Ele vai ter nova vida. Então, vem novos rebentos. Imediatamente, ele tende a ir ao magistrado e dizer, olha, meu encargo não é mais suportável, 15%. Porque eu tenho mais dois filhos. Tem um que, inclusive, nasceu com problemas de diabetes. Ele tem necessidade de cuidados especiais. Eu não aguento mais. Ou o senhor me dá reduz para 10% ou vou ser preso. Então, imediatamente, ele tem de procurar o judiciário, mostrar de que, realmente, ele não tem condições. Aí, vem o princípio da possibilidade e o magistrado, imediatamente, analisa e manda baixar aquilo lá. Na nossa reportagem, lá no início do programa, havia uma informação de que o jogador Alexandre Pato estava com uma autorização judicial para suspender a pensão. Eu não sabia que existia essa possibilidade. Nem eu. É, porque suspender o pagamento, uma autorização, deve ter sido uma circunstância muito especial no processo dele, creio eu. É. Agora, está ligada exatamente a minha maior, vamos dizer assim, hoje, apreensão com a lei, que é o fato de que, com ele, deve estar suspenso porque ele baixou de 50 para 5. Se não suspende o 50, manda pagar 5, acho que talvez a informação seja essa. O 5 mil ele vai pagar, mas o 50 não. Está suspendendo o 50. Deve ser um efeito suspensivo, não agrava, né? É, um efeito suspensivo. É, deve ser um efeito suspensivo. Só que, quando acabar tudo isso, e se fixar, vamos supor, vamos supor que fique sem 50. A gente não sabe que o processo, não se tem mais notícia. Pelo menos eu não tenho. Se fique sem 50, ele vai ter que pagar, desse dia 5 que suspendeu, ou desse 5 mil que suspendeu, desse dia que suspendeu 5 mil, até o dia que acabar o processo, uma diferença de 5 para 50, 45 mil. É isso que eu acho que a gente precisa atacar, nesse momento, para esse tipo de situação. Quer dizer, se no definitivo, se chega a esse valor todo alto, 50, como é que a pessoa, se já não tinha condição de pagar os 50 agora, vai ter condição de pagar 45 mil acumulado? A gente vai voltar para o caso do Zé Lias. Ele parece, parece que ele caiu numa situação dessa. Era 25 mil, não pôde pagar, ficou sem pagar, executou-se o que ele não pôde pagar. Então, volta-se lá atrás, ele tem que dever 25 mil. Apesar de a condição de capacidade dele não retroagir, porque já morreu lá atrás a condição, a capacidade. Ela morreu junto quando ele não pagou mais. Eu estou pressupondo que não é por desonestidade, tem os desonestos. Mas estou pressupondo, acabou a minha capacidade, eu não tenho mais como pagar 25 mil, por isso que eu parei. Tanto que a juíza fixou para ele, Zé Lias, num salário mínimo, que diz a reportagem, né? Fixou lá embaixo, a nova. Olha o tanto de diferença, de 25 mil para 500, né? Então, ele já não tem capacidade há algum tempo. Mas a lei persiste exigindo dele, porque ficou fixado lá atrás, o Zé Lias. Você cair para um salário mínimo por filho, tem um abismo entre uma posição e outra. Olha a capacidade dele. Ou então, a capacidade dele diminuiu muito mesmo, né? Quer dizer, alguém que joga na Itália, que joga na Europa, os melhores times da Europa, não sei se ele foi à campanha da Itália, mas acho que ele foi pelo Inter. De repente, é, vem para o Brasil, se aposenta, já não joga mais tanto. Não foi um jogador, foi ótimo, mas enfim, não foi um Ronaldinho, né? Para estar ganhando milhões e milhões. Então, ele deve ter diminuído a capacidade dele, substancialmente, aposentado, vivendo de comentarista esportivo, pelo que eu li na reportagem, né? Quatro mil e poucos reais por mês, é o que ele ganha. Bom, doutor Robson Neves, doutor Amaro Senna, gostaria de agradecer imensamente a presença dos senhores aqui no Programa Força. Estamos chegando ao fim do programa, mas eu tenho certeza que, para os amigos de casa que nos acompanharam, foi muito produtivo estar junto com os senhores e sanar várias dúvidas. E você, se quiser participar, trazendo novas sugestões de programas, você pode enviar um e-mail para a gente, forum.stf.jus.br. Muito obrigado pela sua audiência, até o próximo programa.